E agora vamos conferir a previsão do tempo com Samara Fagundes. Tempo encoberto durante a noite de hoje e amanhã desta terça-feira na maior parte do estado. A possibilidade de pancadas rápidas de chuva é ainda maior no litoral de Sergipe. Ao longo do dia o tempo deve ficar aberto. A intensidade dos ventos varia de leve a moderada. A manhã em Aracaju predomina o sol entre nuvens com possibilidade de chuva durante a madrugada. Temperatura mínima de 24 e máxima de 29 graus. No município de Indiaroba tempo encoberto no período da manhã. Mima de 23 e máxima de 29 graus. Já no sertão do estado o tempo continua encoberto em Nossa Senhora da Glória. A temperatura varia entre 21 e 29 graus. Amanhã em Aracaju durante o período da manhã será de maré baixa. A maré alta só vai acontecer às 4h20 da tarde, quando as ondas devem chegar a 2 metros e 20. a Maradeрут comandalidade. A larga só vai acontecer. Vamos. Vamos. Vamos.